Oi, oi, aqui é a Ana, aqui é a Vitória, nós somos Ana Vitória, e enfim, a gente tá aqui pra convidar vocês pra dizer que no dia 8, na segunda-feira, a gente vai tá no Amazon Music News pra conversar com o DJF sobre o nosso novo álbum, O Cor, e vocês podem mandar perguntas que a gente vai responder ao vivo, e esperamos vocês lá, é isso, beijinho, tchau, beijo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto